Opa! E aí, pessoal, beleza? Gudele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. Um vídeo não muito feliz pra boa parte das pessoas, porque eu sei que vai repercutir bastante isso aqui perante a comunidade, no geral, do Grand Cross. Já tá repercutindo, inclusive, né? Mas esse é meio que um adeus do 7DS leaks. Infelizmente, não teremos mais leaks. E é isso que eu vou estar explicando aqui no vídeo agora, de o porquê ocorreu isso e o quão importante esse carinha foi pra gente, no geral, né? Não sei se vocês lembram do histórico de vazadores que o Grand Cross já teve, mas sempre foi meio conturbado essa parada de vazamentos. Primeiro começou com o L, que ele já era lá do Naruto Blazing, ele foi pro Grand Cross, ali, com a migrada de todo mundo. Todo mundo fazia Naruto Blazing, foi pro Grand Cross, consequentemente, até o vazador foi pra lá. E, cara, esse vazador aí, eu lembro até hoje que a Netmarble foi em cima dele. Ela, aparentemente, deu meio que uma ameaçada nesse vazador aí pra ele parar de vazar os bagulhos do jogo. Daí a gente ficou um certo tempo sem nenhum tipo de vazador. E surgiu o Higgins, que foi o vazador principal. E ele parou de vazar. Hoje em dia ele só faz o BetaPP lá. E hoje em dia a gente tem o 7DS leaks. Só que o 7DS leaks hoje tá se despedindo. Então é o fim de uma era. Porque, a princípio, a gente não vai ter mais vazadores aqui do Grand Cross. Como vocês podem ver aqui, traduzi o tweet do próprio 7DS leaks. Infelizmente, por razões além do meu controle, estou impedido de... Estou impedido de vazar coisas do Grand Cross. Para as pessoas do Discord, as novas imagens ainda serão compartilhadas. Obrigado pelo apoio. Aqui foi uma tradução bem porca, mas, resumidamente, ele não consegue mais fazer os vazamentos que nem ele fazia antigamente. E, pelo que eu fui a fundo, a princípio, a Netmarble corrigiu entre aspas, esse problema que permitia o 7DS leaks vazar com tanta antecedência, né? Quem não lembra da live do Freir que eu fiz? Estava aqui, a live ao vivo deles, fazendo a revelação do Freir. E o 7DS leaks, malandro safado, já estava leakando tudo, velho. Tanto que tem aqui, ó, ele já estava vazando o banner. Cara, o maluco estava vazando tudo. Eu mostrei ali no Discord, inclusive, dele vazando tudo antes da live acontecer, velho. Então, mano, a Netmarble deve ter visto isso e ficou o pé da vida, né? Porque, como assim, velho? O cara está vazando tudo antes da nossa live super enrolada. Estava vazando o Skull e Hatch aqui. Isso que a live estava rolando, isso. Olha, eu estava mostrando todo o update e, tipo, eles ainda nem estavam revelando nada aqui, tá ligado? Inclusive, estava rolando um PVP full nada a ver, né? Nem era com os personagens novos. Era torneio de YouTuber aqui, tá ligado? Então, mano, o 7DS leaks era insano, assim. Ele vazava tudo antes da hora. A mesma coisa aqui foi com o... O Starossa e os Eldris. Ele tinha revelado a mó tempão. Ele revelou quando, inclusive? Ele revelou duas semanas antes que a gente ia ter um festival ali do Starossa. Ele já tinha revelado também com muita antecedência que ia ter os Eldris. Ele também revelou com bastante antecedência sobre a collab do Rezero. Então, cara, assim, ele foi sensacional para a comunidade, para quem gosta de poupar diamantes, né? Tipo, o cara ajudou demais. Porém, infelizmente, ele vai estar se despedindo aqui. Provavelmente eternamente. Por conta disso aí que a Netmarble corrigiu o... Entre aspas, problema que fazia ele conseguir ligar com tanta antecedência, né? E... É meio que isso. Infelizmente, vamos nos despedir aqui do 7DS leaks. Nunca mais teremos leaks. Queria agradecer ao... Aparentemente, o nome dele é Alexis. Então, obrigado aí, Alexis. Por mais que ele não deve entender nada, porque ele é francês e a gente é brasileiro. Mas, de qualquer forma, eu tô dando o meu obrigado aqui por parte da comunidade brasileira. Inclusive, tem até aqui o pessoal que tá... Que tá agradecendo ele. Você lutou como um guerreiro até o fim. Obrigado por nos ajudar nessa batalha. Descanse em paz, soldado. F pelo Likari. F mesmo, mano. O 7DS leaks foi sensacional. Tenho certeza absoluta que ele ajudou muita gente aí dos vídeos a poupar muitos diamantes. Inclusive, eu já consegui traçar muito bem os meus objetivos por conta do Alexis aqui. Então, muito obrigado, Alexis, por todas as suas ajudas, todos os seus vazamentos. E que, quem sabe, né? Vai que ele volta num futuro próximo. Quem sabe a Netmarble consiga fazer algum estrago que permita ele Likar de novo. Mas eu, sinceramente, acho que não. A Netmarble nunca gostou que Likassem os bagulhos dela. Com razão, querendo ou não, conviamos. Eu sei que isso é chato por parte dos jogadores. Ninguém vai gostar disso. Mas, querendo ou não, ela perde dinheiro com isso, né? Então, meio que, teoricamente, ela tá certa com isso. Porque ninguém gosta que os seus bagulhos vazem antes do planejado, né? Realmente, ninguém gosta disso. Então, eu não vejo que foi uma cagada da Netmarble, tá ligado? Ela tá na razão dela, querendo ou não. Então, é isso. É meio que o fim, assim. E, muito obrigado, Alexis, então, né? E agora, como que a gente pode fazer, velho? Como que a gente vai se preparar pros próximos banners? Porque, antes, a gente tinha essa mamata aqui, que era o set da S-Leaks. Ele vazava tudo pra gente. Então, cara, agora, mais importante do que nunca, eu acho que é muito interessante você esperar até o último dia, cara. Porque, com a aniquilação das leaks, a Netmarble pode fazer o que ela bem entender. Se ela quiser mudar algum formato de banner ou alguma sazonalidade, ela pode e a gente não vai estar preparado pra isso. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é muito interessante pra você, free to play, esperar até o último dia. Porque, a gente ainda tem, ainda, ainda tem essa vantagem de saber o futuro dos banners. E eu digo ainda, porque eu não duvido que a Netmarble sincronize as versões. Não de unir os servidores, mas sincronizar elas, tá? Tanto que, os updates estão acontecendo nas quarta-feiras no Japão. E isso é muito incomum, porque antes era tudo na quinta-feira. Então, pode ser que a Netmarble já esteja planejando o terreno pra, de repente, botar o update tudo no mesmo dia, tá ligado? Atualiza o JP no mesmo dia, atualiza o global no mesmo dia. E, consequentemente, cai a mesma coisa no JP e no global no mesmo dia. Eu não duvido que o futuro do Grand Cross vai ser assim, tá? Faz bastante meses que a Netmarble tá tentando deixar sincronizadas as versões. Eu não acho que vai rolar uma fusão de servidores. Seria interessante, mas duvido, sinceramente. Mas a sincronização eu acho que vai ocorrer. De, tudo acontece ao mesmo tempo em todos os servidores. Coreia, Japão e global. Eu acho que vai seguir assim daqui em diante. Tipo, num futuro não muito distante. Não é à toa que eles já adiantaram aqui o update do JP pra quarta-feira. Então, nada impede da Netmarble botar o update do global na quarta-feira também e matar uma semana do global, né? Pega uma Dead Week aí, mata ela e sincroniza ali com o JP. Igual eles já fizeram diversas vezes, né? Inclusive, nem compensação eles precisam dar porque da última vez eles não deram também. Então, a última dica que eu dou aí pra quem se aproveitava muito desses vazamentos é esperar até o último dia, cara. Você ainda consegue se preparar bem pros banners, querendo ou não. Por exemplo, tá indeciso se você vai no Chandler? Na real, o Chandler nem é exemplo, né? Ele é praticamente escape. Mas, por exemplo, vai que tu tá indeciso de ir no Chandler. Se você esperar até o último dia do banner dele, você já vai saber qual é o próximo banner antes de sair o banner do Chandler. Então, a nossa última vantagem que a gente tem pra se planejar ainda, calcular muito bem os nossos diamantes, onde a gente vai investir os nossos diamantes, é nisso aqui. É esperar até o último dia pra ter certeza de qual vai ser o próximo banner. Então, é isso. É a dica que eu posso dar aí pra vocês que vão sentir muita falta aqui do set da S-Leaks. É esperar até o último dia que assim vocês ainda têm aquela pequena vantagemzinha de saber o que vem lá pra frente. O problema é que você só vai ter tipo meio que um dia pra se decidir se você vai no próximo banner ou se você vai tacar no banner que está atual no jogo, né? Mas, no geral, é isso. Diga aí as suas opiniões sobre isso, se você fica feliz com isso ou fica triste com isso. Eu acho que tem seus pontos positivos e negativos, provavelmente mais negativos do que positivos, porém, em compensação, agora vai ser meio que realmente novidades, né? Por exemplo, a gente não vai saber o que vai acontecer. Por exemplo, se o Maial realmente for acontecer, a gente meio que não vai ter noção, tá ligado? Ou, por exemplo, se surgir um Meliodas aí super hype, a gente não vai ter noção que ele vai estar chegando, sabe? Então, tem essa vantagem que quando surgir uma novidade, vai ser realmente uma mega novidade, não vai ser um vazamento. Porém, eu entendo que sim, eu acho que as pessoas preferem muito mais ter o 7-10 leaks pra poder se preparar. E também, de qualquer forma, o próprio vazamento já gera um hype tremendo, né? Mas, no geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E diga aí, você acha que acabou os vazamentos no Grand Cross? Ou a gente ainda vai ter alguns vazamentos futuros? Eu não sei. Sinceramente, eu acho que pode surgir mais algum vazador aí no futuro, quem sabe, né? Pelo menos, nesses jogos sempre surge vazadores. Mas só o tempo dirá se isso realmente vai acontecer ou se realmente é o fim aqui dos vazamentos no Grand Cross. Então, é isso. Valeu por tudo aí, Alexis. Tamo junto, por mais que você não vai ver o vídeo, né? E é isso. Valeu. E F no chat. F no chat. Comentem F em respeito ao 7-10 Leaks. Peace. E F no chat. E F no chat. E F no chat. E F no chat. E F no chat.